Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente de Câmaras, o colega já cumprimentei. Eu faço minhas as palavras ali ao deputado Maurício Marques, nos elogios que fez à Presidente da Câmara, ao seu empenhamento e à sua dedicação neste processo, mas também dizer-lhe que esse número foi adiantado por um engenheiro florestal muito especialista e que também lembra aquela parábola, estava-me aqui o deputado António Salles a lembrar, 2 mais 2 são 4, 2 e 2 são 22, ou são aquilo que o Sr. quiser, mas porque de facto 5 pinheiros por metro quadrado dá esse valor dos 500 milhões, mas pode não dar, mas eu li isso num artigo do Engenheiro Florestal da Marinha Grande. Bom, mas vamos aqui ao que interessa. Esta audição é extraordinariamente importante porque ela permite esclarecer e permite concluir neste momento que os requerimentos do CDS e do Bloco de Esquerda estão, de certa forma, esclarecidos e estão respondidos naquilo que eram as suas dúvidas iniciais e isso é extraordinariamente importante com esta audição. Eu queria aqui testemunhar, pelo facto de conhecer e de ser do Conselho da Sra. Presidente da Câmara, o empenho e a dedicação que ela tem tido neste processo. Não só enquanto Presidente da Câmara, mas como cidadã. Antes de ser Presidente da Câmara, a Sra. Doutora Cidália Ferreira foi uma cidadã empenhada em todas as causas públicas e cívicas do seu Conselho. E muito mais seria nesta com as circunstâncias e com o infortúnio que nos aconteceu. Eu lembro que no dia da tomada de posse da Sra. Presidente, que é o primeiro mandato que está a fazer, que ela prometeu envolver as câmaras minadas do Conselho para plantar logo de uma primeira vez 75 mil árvores e concretizou logo e de imediato esse objetivo. Depois, a partir daí, tem sido graças a ela e por iniciativa dela própria, que muitas empresas, muitas entidades se têm disponibilizado, quer em termos de dinheiro, quer em termos de espécies arbóreas, para reflorestar o Conselho da Marinha Grande. E daí eu falava há pouco na questão dos prejuízes causados pelo alarmismo social, que pode ser determinado legitimamente por questões políticas, não ponho isso em causa, mas também deve ser dito, para que a população possa saber e possa fazer a sua avaliação. E sei também que a Sra. Presidente de Câmara é muito persistente na reclamação do Governo de tudo aquilo que ela acha que é fundamental para resolver os problemas da nossa mata. Foi ela que incentivou a criação da Comissão de Acompanhamento no âmbito da Assembleia Municipal, que eu já disse, eu participo ali, a Deputada Margarida, e que participamos sempre, e isto é muito bom salientar, com espírito de missão, para ajudar a resolver problemas. Nós sabemos que não se pode resolver tudo num dia, e sabemos que os meios do ICNF são muito limitados. Sabemos que, infelizmente, nos tempos do Governo do PSD, aqueles serviços foram delapidados e foram exauridos em termos de meios técnicos e humanos. Portanto, também ficava bem, e eu espero que assim aconteça, que nestas circunstâncias, que todos os deputados, os do PSD, os do Bloco, os do PCP, os do CDS, possam pugnar para que, perante uma catástrofe destas, nós possamos ter mais meios para o ICNF. E, sobretudo, mais meios para o ICNF na Marinha Grande, porque foi a primeira administração da Mata Real e, portanto, precisa que a gestão das matas públicas possa ser sediada na Marinha Grande. Mas a Câmara Municipal tem feito muito e tem ajudado o Governo, todos os Governos, este e os anteriores, na preservação e na manutenção do património florestal. É preciso lembrar que o Arquivo Florestal Nacional, que se encontrava em condições muito permissivas à degradação, hoje está a salvo porque a Câmara Municipal disponibilizou o espaço para guardar o Arquivo Florestal Nacional, que é um património público de grande relevância. E isso vai permitir, com a persistência da Sra. Presidente de Câmara, que a breve trecho, e ela não vai desarmar nesse aspecto, nós construamos e concluamos o Museu da Floresta. Os viveiros florestais, que foi uma promessa do anterior Presidente do ICNF, a Sra. Presidente também ainda não descansou, enquanto o ICNF não coloca, porque nós temos muito património na mata pública, que pode acolher um viver florestal para a Marinha Grande. E as iniciativas que ela já reflui com a APA, também trazem investimentos significativos para nós irmos, do ponto de vista da Câmara Municipal, fazer essa iniciativa. Agora, Sra. Presidente, só para terminar, dizer que também nós todos refletimos sobre aquilo que ouvimos, e acho que é muito importante que esta audição se tenha feito, e que nós possamos, a partir de agora, também, fazer aquilo que o Observatório tem vindo a fazer, mas também, se possível, fazer mais meios, porque temos aqui, da disponibilidade de todos os partidos da Assembleia da República, a predisposição para ajudar a que isso concretize. Muito obrigado. Obrigado.